Capítulo 20 e 5 Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Bateia a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe. Quem procura acha. E se abrirá. Aquele que bater há a porta. Também. Qual é o homem dentre vós. Que dá uma pedra ao filho. Quando lhe pede pão. Ou. Se lhe pede um peixe. Lhe dará uma serpente. Se pois. Sendo maus como sois. Sabês dar boas coisas. Aos vossos filhos. Com quanto mais forte razão. Vosso pai. Que está nos céus. Dará os verdadeiros bens. A aqueles que lhe hospedem. São Mateus. Capítulo 7. Versículo de 7. A 11. 2. Sob o ponto de vista terrestre. A máximo. Buscar e achareis. É análoga a esta. Ajuda-te. E o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. É por conseguinte. Da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho. Coloca em ação. As forças da inteligência. Na infância da humanidade. O homem não aplica a sua inteligência. Senão a procura de sua alimentação. Dos meios de se preservar das intempéries. E de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu. A mais do que ao animal. O desejo incensante do melhor. E é este desejo do melhor. Que o impere. A procura dos meios de melhorar sua posição. Que o conduz. Às descobertas. Às invenções. Ao aperfeiçoamento da ciência. Porque é a ciência que lhe proporciona. O que lhe falta. Através das suas pesquisas. Sua inteligência aumenta. Sua moral se depura. Às necessidades do corpo. Sucedem. Às necessidades do espírito. Após o alimento material. É preciso. O alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria. À civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida. É bem pouca coisa. Imperceptível mesmo. No grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma. As almas. Às almas. Indo-se. Cada dia para não mais voltarem. A humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer. Tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que, a cada nascimento. Todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais. É assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. 4. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão, o que lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça e um e outro se dar o mérito do que não teria feito. 5. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás. Encontrarás pedra sob os teus passos. 5. Olha, e tiras tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. 5. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam, pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. 6. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão-vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. 8. Pede bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. 9. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. 10. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. 11. Procurai, e achareis, batei, e se vos abrirá. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado. 12. Mocas do Amor Legenda Adriana Zanotto